A aplicação do financiamento de até R$ 78 milhões para a melhoria das vias e estradas do município foi fiscalizada pelos vereadores no dia 31 de outubro. Na ocasião, a comissão especial que analisa o tema realizou vistoria na rua Pedro Gauer, no bairro Perpétuo Socorro. Os vereadores Deile Silva e Ovidio Maier observaram a via e conversaram com os moradores da região a respeito das condições da pavimentação. De acordo com os relatos de moradores, depois do início das obras de recuperação da rua, iniciada pelo Executivo Municipal no começo de agosto deste ano, as condições de acesso às residências ficaram precárias, dificuldando a mobilidade da população local. Um buraco aberto na rua Pedro Gauer, com a travessa João Link Sobrinho, faz com que Cleise precise fazer um desvio para acessar a casa onde mora. Antes a nossa rua, tanto aqui nessa entrada como nessa pequena, não tinha quase nada de problemas. Aí veio esses maquinários de uma empresa, simplesmente abriu carateras. Carateras aqui na nossa rua, lá embaixo e nessa pequena. Aí veio uma chuva e fez esse transtorno todo aí. Aí abriu esse valetão, que não tem como chegar. Eu moro aqui para cima, não tem como chegar na minha casa por aqui, tem que fazer a volta. As pessoas ficam horrorizadas de ver o estado que está. Está atirada nas nossas ruas, o nosso bairro esquecido. Situação semelhante enfrenta Sandro, que teve um buraco aberto em frente à garagem de sua residência. Na minha casa aqui, só tinha uma ondulação na rua. Simplesmente veio a patroa aqui com caminhões da prefeitura e arrancaram, fizeram um buraco junto com a vizinha aqui ao lado aqui e deixaram assim. Quer dizer, a minha casa que tinha uma ondulação, agora tem um buraco. E é eu que coloco o cascalho, porque eu estou numa obra lá no centro de casa, eu que coloco para poder sair e entrar em casa, para ir para o serviço. Assim como é a minha mulher e meus filhos que estudam. E assim é em toda a rua. A presidente da comissão, vereadora Deile Silva, acredita que a revitalização da rua está demorando para ser concluída. Por isso, a comissão irá mediar a interlocução com o executivo municipal. E nós esperamos que, muito em breve, pelo menos sejam minimizadas as situações emergenciais, para que depois possam ser feitos os concertos. Inclusive, nos foi relatado que muito material daqui das pedras saíram daqui e que depois retornaram para cá. Então, são coisas assim, muito estranhas que estão acontecendo aqui. Entrei em contato agora, há pouco, com o secretário Francisco Severo. E nós vamos fazer uma série de pedidos de informações. E talvez chamá-lo à comissão, para que esses pontos divergentes possam ser esclarecidos. Mas, realmente, só quem mora aqui pode ver essa realidade.